Um banco, um banco, um banco qualquer lá, chamou, estava na época de chamar os correntistas lá para fazer o novo cadastro, e chamou um sitiante lá, cabocão, aquele cabocão, chuco e tal, sitiante e tal, mas de poucas leituras, pouca escrita e tal, né, e tinha que preencher um formulário. Então, um rapaz do banco, muito atencioso e tal, pegou e botou na frente dele, deu uma caneta para ele, falou, senhor, senhor José, o senhor tem que, senhor José da Cruz é o senhor, né? Sim, senhor, o senhor tem que preencher isso aqui para mim, tá? Ele pegou um novo cadastro, sim, senhor. Aí o moço foi para lá, né, aí pegava a caneta e, olha, ele estava ponta na boca assim, tá, apoiava, não entendia nada que estava ali. Aí o moço veio, senhor preencheu, senhor José? Senhor, eu não preenchi ainda não, eu não estou entendendo muito bem esse negócio. Senhor José, eu já entendi, já entendi, vamos fazer o seguinte, eu pergunto para o senhor os dados, o senhor vai falando, eu preencho depois, só assina, tá bom? Ei, caboclo, você é caboclo sabido, hein? Percebeu que eu sou meio chucro, né? Tá bom. Aí, pois não, vamos lá. Aí o caboclo falou, bom, o nome do senhor inteiro? Não, meu nome é José Antônio da Cruz. O menino falou, o rapazinho falou, natural de... Ele falou, sim, senhor. Ele falou, sim, senhor, o quê? Natural, né? Não, não, natural de... Sim, natural. É natural que é natural. Peraí, natural de... É de onde o senhor é. O senhor é natural de onde, entendeu? Natural de. O senhor nasceu onde, entendeu? Ah, bom, agora eu entendi, ué. O senhor é natural aqui mesmo, o órgão da barra, nasci aqui. Órgão da barra. Estado civil, eu falei, é São Paulo mesmo, São Paulo. Não, o senhor não entendeu, senhor José. Estado civil é se o senhor é casado ou se o senhor é sorteiro, entendeu? Ah, é? É, é. Estado civil do senhor. Você é casado? É, estou casado. Então, casado. Regime de casamento. Regumo? Que regumo? Regime, senhor. Regime... Como é que eu explico pro senhor? Regime de casamento. Entendeu? Ah, mas tem que aponhar isso aí também? É, obrigado, senhor. Bota duas vezes por semana, tá bom.